Ó o famoso, ó o capa voador também nesse aí Eita Rafão seu apelão, ó O Rafão cresceu e agora ele tá diferente Antigamente era tiro no peito, hoje em dia só tiro no dente Hoje o Rafão só dá capa, só capa Hoje o Rafão só dá capa, só capa Hoje o Rafão só dá capa, só capa Ó o Rafão apelão e quem é da tropa do Rafão já chega no vídeo deixando o likezão Ave Maria doido Ó as frases de jogador descolado, todo jogador descolado tem que falar isso aí Porque é as gírias do Free Fire, né mano Ó, modo contra squad estreou o ranqueado e o Rafão já tá mil Rapaz, o Rafão vai pegar mestre muito rápido desse jeito Vocês vão ver as partidas do Rafão aí, ó Várias partidinhas pra você, foi só amassa, rapaziada Foi só atropelo com um squad aleatório O Rafão tava, ó, só dando puxadão de capa, ativando o Sharingan Muito aquilo bonito nesse vídeo, então merece o likezão Deixa o likezão se você é da tropa do Rafão Vamos pro vídeo Bora pra mais uma, tomara que esse time aqui não seja Meu Deus do céu, aquele time meu lá tava morto na cachaça, véi Os caras tava entregue, véi Os caras não sabiam o que fazia E o outro time dos carinhas até que era organiz... Ai! Cuidado pra não tomar o capa Comprar meu G18 Quem é da tropa do Rafão já deixa o likezão, galera Tropa do Rafão já sabe, né Deixa o likezão na gameplay porque é muito importante Vambora Tentar o single leg buscando uma perna Nossa senhora, tão fuzilando o fim Nossa, se eu tivesse uma M500 aqui, mano Era só aqui, ó Era só aquela bala de qualidade ali no canto do cara É claro Vou tentar avançar Vou tentar invadir ali, mano Que se lasque tudo, véi Eu vou invadir lá Mano do céu, agora vai ser o ataque suicida do Jack Chan No filme do... Entrei, entrei Que se lasque tudo Prever o primeiro no jab de esquerda Single leg buscando uma perna O double leg a gente vai usando... Ai! Ai! Falta só um Boa, nice Jogou muito Jogou muito Comprar só gelo, mano Comprar só uma N94 e gelo Que agora o bagulho vai ficar louco pro lado deles, mano E vamos com tudo, rapaziada Os caras já tão invadindo aqui Como é que o Rafão vai? Ele vai fazer a estratégia Eita, meu time já arregaçou dois lá, mano Meu time é brabo, velho Agora esse time aqui é brabo O Wanderson da túnica de coroinha ali Joga muito Pera aí, pera aí Se tirar a cara vai tomar Se tirar a cara vai tomar Aí, foi só peitão Mas tudo bem Ah, mas beleza, beleza Você sabe que na gameplay do Rafão Tem que ter capão Hoje tem capa do Rafão Vai ser só a N94 nessa aqui de novo, rapaziada O bagulho vai ser louco Eita miséria Olha os caras vindo aí Olha o WWE ali Avançou um gelo Mano, esse Janderson da camisa de coroinha Joga muito, velho Seu Braddock ali da Deep Web Joga muito, velho Eu vou puxar pela direita Vou fazer o ataque suicida pela direita Vamos fazer o Flunker Fazer o Flunker on the side Quem é da tropa do Rafão Deixa o likezão Porque tem capão do Rafão 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 Tem Eita, vê Maria Olha o Rafão destruindo Rafão cresceu E agora ele tá diferente Antigamente era tiro no peito Agora só dá tiro no dente E hoje o Rafão só dá capão Só capão Olha a bala Ai Rafão Meu Deus Para Rafão Para Se aposenta Que você tá sendo muito Muito brabo Você tá punendo seus adversários Com uma força Inconfundível Incalculável É um jogador maravilhoso Olha como é que ele pedale Vai pra cima Olha como é que ele conecta O single leg Buscando uma perna Vamos ver Vamos ver Vai Rafão Coisa linda Olha que time que joga Igual o Barcelona Vamos com tudo Olha que coisa linda Vamos até temperar os inimigos Temperamos os inimigos Aqui ó Ó o salzinho Eita Rafão Ó Ó Vapo Agora tamo no time aqui do Gilmar Cabelo de Clodovil Edson Cabeça de lobo Reginaldo Máscara de Chernobyl E vamos com tudo Vamos com tudo time Vamos fazer o nosso E vamos esperar pro Resultado ser a nosso favão Entendeu Eu entendi o que eu falei Mas tudo bem Avançando por aqui Já vou tentar fazer Aquela primeira Observação Single leg Buscando uma perna Double leg A gente vai usando Termo inglês aqui Vai traduzindo Ó Aqui eu vou dar um capa Aqui se não tirar a cara Eu vou dar um capa Será que ela tomou? Tomou capa Tomou capa também Ai meu Deus do céu Rafão Tá castigando os inimigos demais Que isso Ave Maria doido Ó o capa é doce 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 Que nem Mel Vai se atropelo de novo Eita com um time desse aqui Não precisa nem É descansar E o Edinho aqui Cabelo de Colodovil Faz o resultado Faz a partida Vim ao nosso favor Joga sozinho Ó Vai subir dois no celeiro A gente vai fazer o que? A gente vai pegar a esquerda Esquerdinha do Michael Jackson Aqui ó Por que eu falo Essas coisas tão aleatórias Acho que é isso Que a tropa do Rafão Curte o Rafão Porque ele fala coisa Que não tem nada a ver Meu irmão E joga muito Ó como é que ele joga Joga igual o Ronaldinho Na Copa de 82 Eita Vai tomar o capa ali Ó o famoso Ó o capa voador Também nesse aí Eita Rafão Seu apelão Ó Vapo Uma lenda Flutuando em campo Vai ser atropelo Essa aqui vai ser atropelo Já avisei lá Que essa aqui vai ser atropelo Mano Não vai pontuar de novo Os meninos lá Os meninos tão passando mal O time aqui Eu, o Janderson Cabelo de Colodovil E de cabeça de lobo Tá atropelando Vai Adinho Vamos com tudo Não, não vai ter Não vai ter como eles faziam não Esse time aqui Tá muito entrosadinho Esse time aqui Tá igual o Brasil Na Copa de 70 Ai Ave Maria Doido Já levei o primeiro Vamos com tudo Peguei mais um Nossa senhora Mas esse time aqui É o Barcelona Olha quem é da tropa do Rafão Já deixa o likezão Não sai do vídeo Sem deixar o likezão Quem é da tropa do Rafão Deixa o likezão Você curte os vídeos Deixa o like O like ajuda demais Rapaziada O like ajuda Para um caramba Vai ser atropelo Aqui de novo Esse time aqui É Chave Iniesta E Neymar Ali E eu sou o Messi Tô brincando Eu não sou o Messi Eu sou o Iniesta Então vamos falar Que o cabelo de Colodovil Viu lá o Messi Faz ser humilde né mano Eu sou o Neymar Eu jogo igual o Neymar É drible É ruchadão Cabuloso Vou passar pela esquerda Vou fazer o double leg Pela esquerda Ó Rafão vem como Vem que nem Sai do Big Bob Pra botar o gelo ali Tô com uma Thompson Eita Tomei das costas Caraca Da onde saiu esse cara Ai 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 Rafão Você é uma lenda Nossa que atropelo Foi Barcelona Contra a Santos Aqui em 2012 Rafão tava jogando demais Vamos ver como é que deu Sai que já tamo bronze Subimos pra prata Bronze 2 Mais uma Mais uma É sempre squad aleatório Agora tamo aqui com Janderson Chapéu de Shaolin É Túlio Cabeça de bexiga rosa Vamos com tudo Tem que ser 4x0 Tem que ser Barcelona jogando Pô Pois é Vocês tão com o Messi no time Vocês tão com o Neymar Júnior O Rafão do O Rafão Neymar do Free Fire É drible É futebol Alegria Ai não puxei um capa Ave Maria doido Não puxei um capa Cadê o Sharinga Tá dando defeito Túlio cabeça de bexiga Avançou pela ponta esquerda Agora Túlio cabeça de bexiga Tá vindo Rafão tá vindo logo atrás Eita se eu puxar um capa ali Vai ser lindo Na verdade se eu der um capa Porque ali vai ser precisa Se eu der Não sei se na mira branca Aqui pega Eita em cara a costa Eu vou cuidar do Vanderlei Aqui nas costas Pera aí Aquele das costas ali Pode deixar que eu levo Eita Tá vindo por aqui Tá achando que é bom Tá achando que é bom Tá achando que é bom Ai E ele até que não é tão ruim assim Ai Tomou o capa Olha o capa Nice Já pega o gelo por aqui Já vai como Rafão Agora Rafão Aquele capa Ai caraca Se ele não tira a cara Ia dar um capa na Capa voador do mestre chinês Bora 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 Rafão Bora Rafão Bora Rafão O Brasil inteiro tá com você Rafão Vou tentar salvar esse amigo aqui mano Se eu morrer por causa de você meu amigo Vambora Vambora Ah não Revivei e já morreu Ai é dois contra um Da misera Calma 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 Rafão Que tá na tua mão Ainda tá na tua mão Eu sou mais você Rafão Eu sou mais você Se você confia no Rafão Deixa o seu likezão Ai travei Agora Rafão É agora Rafão Single leg buscando uma perna Rafão do céu Levou o primeiro Olha o segundo Pra você Rafão Ai Rafão Você joga muito Bota No DVD Esse buiá Esse buiá não Essa vitória do round Meu Deus do céu Rafão Ó Quem é da tropa do Rafão Deixa o likezão Porque esse mereceu Coisa linda o Rafão jogando Saiu o Galvão Bueno Ia chorar se vi essa partida aí Eita Rafão Você joga muito É claro que é pra mim Uma honra assistir o seu canal Se até o Galvão assiste o canal Você tem que ir Tomei um capa ali Tomei um single leg Buscando uma perna Eles tão bem na defensiva Nessa aqui Eles tão bem na defensiva Eu vou tirar a cara aqui Na direita Pra mim ter visão de alguém Ó Tirou a cara lá Vai tentar Tá aqui pegando no meu gelo Capa no primeiro Eita Levaram lá Tenta Tentar finalizar pela canela Vai dar não Ai meu time Nesse aqui Meu time tá indo pra vala Rafão Só depende de você agora Depende de você E Tullio Cabeça de bexiga Eita Tem um ali Tentando vir por baixo O de baixo Eu vou tentar levar Capa Nice Joguei muito Tem mais quantos É ave maria Doido Rafão Uma lenda É uma lenda É um jogador De uma habilidade Você sabe qual é Ele jogou Junto com a Regina Cazé É mentira Uma das maiores jogador De free fire É Regina Cazé Tem um cara aqui Tem um cara aqui Não se afoba Rafão Não se afoba Que o boiá é seu Ah não Salva aqui doido Salva aqui doido Ah não Me afobei Vem Tullio Vem Tullio Ô Tullião Quer virar o rambo Quer jogar sozinho Beleza Ele vai levar O caô vai levar Você é uma lenda Nossa jogou muito Menino Rafão vai que vai Aí eu e o caô Cabeça de bexiga Aqui na frente Mas Rafão Eu vou nessa andadinha Aqui porque eu quero Que alguém dê a cara Pra tomar um capa Capa no primeiro Vamos tentar Uma bola Nossa senhora Ave Maria Dois É capa Ai eu gastei um gelo E ó A partida final Já vai Rafão Fazendo a rotacional Do Michael Jackson Rafão tentando Single lag Aplicado ali Tentou puxar o capa Não puxou Ó o cara vai tentar Invadir aí Fique esperto Que ele vai tentar Invadir O que aconteceu mano Que os dois Estão com um a menos Será que quando buga Lá eles tiram um Do time Capa aqui Ai caraca mano Que capa Rafão tá chato Beleza Vamos deixar esse aí Que esse aí vai morrer Com o tempo Eita Levaram lá Janete Pitbull Levou o Russo lá mano Tem dois do time deles Pode vir um ali Atrás da cerca mano Tem que tomar cuidado Vamos ver se ele tem gelo aqui Deixa eu ver O gelo é nosso Vamos lá mano Eu vou no aberto mesmo Eu quero pegar essa menina aí Tira a cara Ela tá estreifandinha Ela tá estreifandinha Ela tá estreifandinha Ela vai segurar você Raja o gelo dela Raja o gelo Raja o gelo sem dó Raja o gelo Pode rajar o gelo Tá liberado Raja o gelo Raja o gelo dela Não vai aguentar a pressão não Como é que ela não morreu nesse cara Como é que ela não tomou um capa aí Me explica Ah não Tomou capa na segunda Beleza Rafão Ó Rapo Foi só capa nessa partida aqui Doidão Rafão Uma lenda Um jogador Que se movimenta igual o Neymar Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal se for novo Ó vou tá jogando contra a squad lá na Nemo Saindo do vídeo aqui Já vai pra Nemo TV Que eu vou tá jogando contra a squad Tentando subir mais patentes E vamos comigo rapaziada Rumo ao mestre do Rafão Ucaku tchau Ternando subir mais E eu vourau Vou passar aqui